Olá, boa tarde! Vem comigo, Mortel, porque já começa para você mais uma edição do Bora Cidade nesta quinta-feira, 20 de junho, fim de semana, chegando recheado com muitas programações para você que está aqui no município de Mortel e para as pessoas também que estão já se programando para vir curtir todas as programações que estarão acontecendo aqui em nosso município e assim, com certeza, fazendo parte de todas as festas que estão sendo programada para este fim de semana aqui em nosso município. Já desejamos para você aí, sejam todos bem-vindos e fiquem muito bem à vontade aqui em Portel, tá bom? E nós já começamos falando também que o telefone já está liberado para você, 981-33-8539, é o telefone para você também pedir aquele abraço especial. Se tiver aniversariante, pode mandar uma mensagem também, a gente vai estar mandando aquele abraço especial para você durante a nossa programação. E já começamos falando sobre a primeira Conferência Municipal de Economia Solidária que estará acontecendo amanhã lá no Centro de Convenções. Mais informações na tela para você.